Olá a todos, curta aí um pouco a toda a nossa orla da capital cearense. Nessa quinta-feira, 16 de fevereiro de 2000. Que idose! Foi boa? Vamos ver! E é só felicidade! É o nosso litoral, a nossa capital cearense. Fortaleza, Ceará, Brasil. Foi boa! Tchau! Curta aí as ondas do mar. Valeu! Tchau! Tchau!